A gente trabalha com algumas vitaminas em ambiente hospitalar e a gente trabalha também com alguns minerais em ambiente hospitalar. Hoje a gente já trabalha com potássio, com sódio, cloreto de potássio, na apresentação 19,1%, cloreto de sódio 0,09%, o sulfato de magnésio a 10%, que a gente costuma trabalhar muito nas gestantes com pré-eclâmpsia e clâmpsia. Então, gente, pra vocês verem que aqui eu já citei pra vocês 6 substâncias que a gente já trabalha de forma rotineira nos nossos hospitais e que também podem ser usadas de forma a tratar as doenças crônicas, tá bom? E outra substância que eu sou apaixonada, que eu trabalho muito com ela, é o noripurum, que pode ser usado tanto de forma intramuscular quanto de forma endovenosa, tá bom? Eu costumo trabalhar mais com a forma endovenosa e os dias que eu trabalho com o noripurum, eu também só uso ele naquele dia. Porque o noripurum, ele tem ali embula, vários efeitos, várias reações que podem acontecer. Então, no dia que eu faço noripurum em algum paciente, eu prefiro trabalhar só com ele, eu não trabalho outros soros ou outras injeções, tá bom, gente? Tá bom? Tchau, tchau.